Um banco oferece a um cliente um empréstimo de financiamento pelo sistema SAC. Está aí. Num valor de R$120 mil. Pelo prazo de 12 meses. Com taxa de juros de 1% ao mês. Qual é o valor da segunda prestação em reais a ser paga pelo cliente? Ai, meu Deus, o problema é o quê? SAC. Técnica R. O que diz? Técnica R. Técnica R fala para a gente. Monta a tabela, né? Monta a tabela, beleza? Monta a tabela. Técnica R diz o quê? Monta a tabela. Show de bola? Simbora. Vem comigo. Vamos separar aqui. Tabela SAC. Primeira coisa. Vamos recordar aqui. Tabela SAC. Cai price. Vai cair. Se cair financeira, vai cair. Na última prova caiu price também, tá? Mas vamos falar do SAC, que ele é o que mais cai em concursos. Tabela SAC. O que é a tabela SAC? Sistema de amortização constante. Primeira coisa. O que é amortização? Se você pega mil reais emprestado, você não paga mil reais. Você paga mais porque tem juros. Não é no amor. No amor é só pai e mãe. Não é no amor é só pai e mãe. Você paga mil reais. Só que eu falo, cara, eu vou pegar mil reais e eu vou te devolver cem... Ó, vou te devolver cem reais por mês. A amortização é o que você devolve do que tu pegou emprestado. É óbvio que você vai devolver... Por exemplo, se eu devolver cem reais aqui em dez vezes, a minha prestação não vai ser cem reais, porque vai ser cem reais mais o que tiver de juros. Correto? Cem reais mais o que tiver de juros. Mas, lembra disso. A amortização é o que eu devolvo do que eu peguei emprestado, não é o que eu pago. Porque o que você paga tem a amortização mais os juros, que é a prestação. A prestação, na real, é a amortização mais os juros. A amortização é o que você devolve do que tu pegou emprestado. Porque você pega emprestado, você tem que devolver. Pega emprestado mil, você teria que devolver mil. Mas o mundo é cruel, o mundo é feio. Você não vai devolver mil, você vai devolver os mil mais os juros. Só que cada prestação tu vai amortizando, devolvendo o dinheiro que tu pegou emprestado. É por isso que financiamento bancário, você consegue... Quando você faz o financiamento na caixa, por exemplo, do seu imóvel, vai comprar um imóvel próprio, vai passar no concurso da caixa e você mesmo, você mesma vai fazer o seu financiamento imobiliário. Ouviu? Amém, igreja? Cheio de bola? Recebo? Recebo essa bênção? Recebo essa bênção aí? Então, olha só, brincadeiras à parte, brincadeira para relaxar, né? Por isso, amém, Elenius, amém, é isso aí. Porque assim, o que acontece? Você pega lá... É por isso que tu consegue. Muita gente fala, ah, paguei meu financiamento antes do prazo. Você financia em maior tempão e vem pagando, né? Você vai amortizando, você vai devolvendo o que tu emprestou. O que tu pegou emprestado. Então, se tu pega mil, tu devolve cem. Beleza? Amortização é isso. Galera, alguma dúvida sobre o que é amortização? Amortização, porque muita gente tem dúvidas sobre o que é amortização, tá bom? Alguma dúvida sobre o que é amortização? Fala para mim, eu vou molhar a palavra aqui. Muito obrigado, Rosinete, pelas palavras, hein? Seu compromisso com a educação online contribui significativamente para o desenvolvimento acadêmico de muitos. Estamos gratos por fazer parte desse aprendizado. Continue iluminando mentes. Que Deus continue me abençoando para iluminar a vida de vocês e o concurso de vocês, a vida da família de vocês também, tá? Show de bola. Beleza, Lenilza. Show de bola. Show. Beleza. Então, eu precisava falar isso. E aí, galera, eu falei para montar a tabela, é por quê? Vamos separar aqui os elementos, ó. O valor de 120 mil, isso é o que você pegou emprestado, tá legal? Legal, isso é o saldo devedor. O saldo devedor é 120 mil, beleza? Esse é o teu saldo devedor, 120 mil. SD, saldo devedor, ok? É prazo de 12 meses. N é o número de parcelas, 12. Tá bom? Taxa de juros de 1% ao mês, a taxa é 1% ao mês. Ele quer o valor da segunda prestação, ele quer o valor da prestação 2. Show? Prestação 2. Maravilha. Ó, isso mesmo, Marcos. Vamos lá. A tabela é essa aqui, a tabela é bem simples, tá? A tabelinha. N, é a N, P, J, A, S, D. O que é N? Número da parcela, P, número da prestação, P, prestação, J, juros, A, amortização, SD, saldo devedor. Show de bola? Aí eu vou fazer a minha tabela aqui, ó, pra ficar legal. Tá? Vou até deixar a tela pra você não ficar me olhando aqui. No N, no zero não tem prestação, não tem juros, não tem amortização, só tem o saldo devedor, que é o início, né? Então você tem 120 mil. Show de bola? Galera, anota o que eu vou falar. Você tem que começar por algum lugar. No sistema SAC, você sempre começa pela amortização, quando for um problema assim direto, tá? Você sempre começa pela amortização. E como você faz pra achar a amortização? Vou botar aqui. Amortização é o saldo devedor dividido pelo número de parcelas. Pensa comigo. Amortização é sistema de amortização constante, ou seja, as amortizações são iguais. Então pra eu achar quanto eu devolvo do dinheiro, eu pego o que eu tô devendo e divido pelo número de vezes que eu parcelei de parcelas. Então, a amortização, galera, vai ser o saldo devedor, que é quanto? 120 mil dividido pelo número de parcelas, que são 12, não são duas, tá? O número de parcelas é esse aqui, 12, tá? 120 mil dividido por 12 dá 10 mil, ou seja, a cada mês você devolve 10 mil da sua dívida. Então aqui é 10 mil, a amortização aqui é 10 mil, já coloca. Galera, vou te dar um super poder pra você ir mais rápido. Cara, a prestação é igual os juros mais a amortização. A prestação sempre é igual os juros mais a amortização, como eu falei. Tá? Essa é a forma? Não, é só você pensar, cara. Eu te expliquei. Prestação é juros mais amortização. Eu tô te ensinando a pensar, tá? Prestação é juros mais amortização. Galera, como é que você quer chegar nessa prestação aqui, na segunda, na prestação 2? Se você tiver o juros 2, você acha a prestação 2, beleza? Como você vai fazer? O juros 2, o juros, ele é sempre calculado em cima do saldo devedor. Saldo devedor que ele tem antes, né? Então, aqui, ele tem 120 mil, pagou 10 mil. Quanto ficou de saldo devedor? Saldo devedor dele agora é 110 mil. Ué, por que 110 mil? Ué, galera. Se eu devo 120 mil, devolvo 10 mil, a minha dívida diminuiu 10 mil. Então, virou 110 mil. Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou achar os juros 2, ó. Vamos achar os juros 2? Se eu achar os juros 2, eu acho quem? A prestação 2. E como é que eu faço pra achar os juros 2? É a taxa vezes o saldo devedor anterior. Então, os juros 2 aqui vai ser 1% de 110 mil. 1% de 110 mil. Esse é o juros 2. E aí, como é que eu calculo? Da dedor, multiplicou. Tem dois zeros, eu cancelo. Então, quanto dá? 1 vezes 1.100 dá 1.100. Ou seja, o juros 2 é 1.100. O juros 2, ele é 1.100. Acabou. O juros 2 é 1.100. Se o juros 2 é 1.100, galera, quanto vale a prestação 2? A prestação 2 vai ser 10 mil mais 1.100. Ou seja, 11.100. Essa é a prestação 2. Ou seja, a prestação 2 é 11.100. Deixa eu botar de azul aqui, de verde. A prestação 2 é 11.100. Vou melhorar. A prestação 2 é 11.100. Qual é o meu gabarito? Letra D. Marco V da Vitória. Se você quer continuar com a gente, galera, esse é o curso que vai fazer você detonar a matemática da Caixa Econômica. Porque no nosso curso para Caixa Econômica, você vai ter, como eu falei, um módulo de matemática básica, todo o passo a passo com o método MPP. Ah, eu estou muito tempo sem estudar. Melhor ainda. Você vai aprender o zero com a gente. Ah, mas eu tenho, não tive base. Melhor ainda. A gente vai te dar. Ah, mas eu tenho bloqueio. Você acha que tem bloqueio. Olha o quanto você aprendeu nessa aula. Depois disso, você vai ter um módulo de matemática financeira para o concurso da Caixa Econômica. Todo o passo a passo detalhado com o marcão detonando. E esse é o nosso curso dobradinha. Módulo de português com o professor Arnaldo Paula. Passa a passo, do zero até o mais avançado. Se eu tiver dúvida, Renato, você vai ter o suporte e tira dúvida da aula e das questões. Abaixo de cada aula, você não vai estar sozinho. Chega de comprar o curso que você fala lá, a vitalícia, o curso daquilo, o curso daquilo, a vida inteira. Só que você não tem suporte. Quando tem dúvida, você recorre a quem? Vai pedir a Deus, né? Ele vai te atender, mas, de repente, não vai te ajudar tanto. Por quê? Ele quer que você faça a sua parte, né? Bônus 1. Bônus 1. Olha, a gente preparou os quatro bônus. O bônus 1, galera. Bônus 1 é um curso de probabilidade estatística para quem vai fazer técnico bancário novo. Você vai ter esse. Porque esse curso aqui te prepara para os dois cargos. E conhecimento específico técnico bancário. Sexy Seis Grand Rio. Sabe o que é Sexy Seis Grand Rio? Curso de exercícios de matemática da Seis Grand Rio. Além de todo o conteúdo, com exercício, você vai ter um curso de exercício. Sexy Seis Grand Rio de português. Está até errado. Depois eu vou passar para a equipe trocar. Sexy Seis Grand Rio de português. Todo o passo a passo. E bônus 4, cronograma. Você vai ter. Você vai saber exatamente o que você deve estudar dia após dia. É uma rota de estudos. É um cronograma de estudos. Uma rota de estudos para você sair do zero e estar pronto para gabaritar a prova da caixa. Beleza? Ah, Renato. Mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo. É investimento. Primeiro salário que cai na tua conta, você já vai ter o teu retorno. E o retorno vai ser para a vida teuda. Imagina, o primeiro salário que você já tem retorno. Imagina com três salários. Imagina a vida inteira. Correto? Basta você somar todos esses valores aqui. Se você somar e comprar tudo separado, seu investimento seria de R$1.736. Mas calma, calabreso. Brincadeiras à parte. Eu vou te dar um desconto. Hoje, o nosso curso está de R$1.736 por apenas 12 vezes de R$40,98 no cartão de crédito. Você pode parcelar em menos vezes. Pode parcelar em menos vezes. E se você pagar a vista, tem mais um desconto. A vista é R$397. A vista é R$397. A vista no cartão e no Pix. A vista no cartão e no Pix. Show o boleto também. Cartão, Pix, boleto. Mas vamos ser sinceros. Se você tem Pix, paga no Pix. Por quê? O Pix aprova na hora e você já começa a estudar. O boleto tem que esperar o seu pagamento. Aí, umas três dias para... Vai no Pix. Beleza? O link está na descrição do vídeo, aqui embaixo. E a Sueli está colocando aí no chat para você vir estudar com a gente. Renato, o edital vai sair amanhã. Se mudar alguma coisa no conteúdo de matemática português, a gente vai mudar sem custo algum para quem é aluno e está com curso ativo. Para todos os alunos com curso ativo, nós vamos mudar sem custo algum. Vamos adaptar a rota de estudos. Vai ser tudo certinho para você. Show de bola? Mete bronco. O link está aí. Eu te vejo lá nas aulas do curso da Caixa Econômica. Maravilha? Olha, já começa, cara. Matemática é o grande diferencial dessa prova. Ah, e conhecimentos bancários? Beleza, mas todo mundo vai ter um amiguinho do lado que está estudando conhecimento bancário e não está estudando matemática. Fala sério. Não é verdade? Quem vai te deixar de fora? Matemática e português. Não tem jeito. Porque a galera não vai estudar. Vai achar que vai dar para fazer. Vamos ser sinceros. Se você nunca viu, você vai conseguir resolver essas questões aqui? Olha o tempo que você economizou com essa dica que eu te dei na primeira questão de juros simples. Olha o tempo que você economiza sem fórmula, arrastando. Olha o tempo que você economiza entendendo toda a dinâmica do juro composto. Olha o tempo que você economiza na tabela saque fazendo passo a passo. Então é isso. Está aí para você. A oportunidade está aí. Corre porque amanhã pode estar outro valor esse curso. Está legal? Porque já está com esse descontão. Pode mudar o valor. Então não perde tempo. Está aí. Valeu, família. Tamo junto. Estou ficando por aqui. Um grande beijo. Espero que tenha curtido e aprendido essa aula. Já deixa o teu like aí. Tamo junto. Para cima dele. Sem deixar ele me engordir. Valeu. Tchau. 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 Tchau.